O mercado de cinema em Pernambuco hoje é um dos mercados em franca expansão que a gente poderia dizer. Pernambuco hoje é a terceira potência em cinema no Brasil, depois de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, invariavelmente, as pessoas que estão ligadas a isso têm uma perspectiva muito grande de se inserir no mercado, enfim, de desenvolver uma carreira e expandir todas as suas, digamos, fronteiras dentro do próprio mercado. Quanto à relação desse mercado com a internet, enfim, no cinema a gente não vê isso de uma maneira tão drástica, tão apocalíptica que a gente poderia dizer, porque quando a gente faz um filme, nosso interesse é que o filme seja exibido. Então, a internet hoje, felizmente ou infelizmente, é o melhor canal para a gente divulgar o nosso trabalho. Eu digo infelizmente porque você quase nunca ganha dinheiro com isso. E felizmente porque você consegue atingir um número muito maior de pessoas que você passar no cinema, talvez até na televisão. Então, acho que hoje em dia, essa comunicação através da internet ajudou muito o cinema, no sentido de você democratizar e tornar o acesso mais fácil para todo mundo. A que custo? Eu não sei. De que forma o mercado reage a isso? Também não sei. Mas que ela veio para ficar, isso ela veio sem dúvida. Mas que ela veio sem dúvida. Legenda Adriana Zanotto